Olá meus amigos, minhas amigas, voltei, estou aqui com o meu cenário antigo, estou de volta a selva de pedra chamada Salvador, tá bom? Saí esses dias, fui dar um passeio, um descanso fui estar ao lado da minha família e estou aqui de volta para estar com vocês novamente para passar notícias importantes para vocês, tá bom? E hoje vamos falar de um assunto que alguns dias já está sendo comentado, tem notícias que parece que vai acontecer mas depois recua e isso vai caminhando, caminhando para um precipício que de repente pode realmente ser realizado, ser realmente feito, porque o Brasil está brincando de esconde-esconde com os trabalhadores com essas pessoas, com esses profissionais e isto está causando indignação a esses profissionais E vocês vão entender melhor aqui o assunto No congresso, caminhoneiros ameaça nova greve, abre aspa É para parar, destabilizar o país O que vem por aí é coisa feia, muito feia Aí não vai ter o exército, não vai ter nada, porque ninguém vai ter combustível Afirmou o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes Então a coisa está caminhando para uma greve como não vista antes Assim informa o presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes Mas vamos entender melhor Os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis acirrou o ânimo dos caminhoneiros Em audiência na Comissão de Aviação e Transporte nesta quarta-feira, dia 8 O presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros, a ABCAM, José da Fonseca Lopes Afirmou que a categoria entrará em greve caso Jair Bolsonaro não interfira na Petrobras E reveja a política de reajuste do diesel O que vem por aí é coisa feia, muito feia Se o governo não se atentar para isso, nós vamos ter um problema muito sério Aí não vai ter exército, não vai ter nada Porque ninguém vai ter combustível Como é que vai fazer? Se acontecer, é para destabilizar o país Eu não vou participar disso e não quero isso Mas já estou dando alerta como dei da outra vez Declarou Lopes Então pessoal, a situação está ficando complicada no Senado O governo está fazendo algo que não está agradando a essa classe trabalhadora A esses profissionais que carregam o progresso do nosso país nas costas Levando para todas as cidades A sua força, a sua garra e os alimentos, objetos Todo tipo de cargas para que as pessoas sobrevivam E isso é fato Então vamos ficar atentos a essa situação A essa greve que pode surgir a qualquer momento É por causa de perrengue deste governo O governo que infelizmente está sendo igual aos outros Promete, promete e nada sai e nada faz E o povo cansa O povo não está sendo mais besta como antes Que o governo fazia as suas promessas mentirosas Os seus papéis que não saem nunca da gaveta E as pessoas estão se cansando disso E vai chegar um ponto que a nação vai se revoltar Contra esses políticos que pensam que tem o poder na mão E que tem o dinheiro, a ganância, a fortuna E pode dominar uma nação Só que vai chegar um momento Que essa nação não vai poder ser contida Contra eles mesmos que estão fazendo Essa forma de governo hipócrita e mentirosa Há anos e anos E o povo aprende Tarda, mas aprende Recentemente, a Petrobras decidiu Pela revisão de preço do diesel A cada 15 dias Uma periodicidade considerada curta Pelos caminhoneiros autônomos Ainda que até então os valores Vinha sendo reajustados em intervalos menores Às vezes diariamente Um dos pedidos é para que essa revisão Ocorra pelo menos a cada 3 meses Por exemplo Para que o motorista não seja surpreendido No meio de uma viagem Com o aumento do valor do combustível Abre aspas Não temos condições de negociar preço a cada semana A cada dia É mais fácil suportar preços internacionais Do que a volatilidade que está assim Acabando matando Afirmou o presidente da Confederação Nacional do Transporte A CNT A CNT Van der Francisco Costa Então eles estão querendo Que a Petrobras Aumente o espaço de tempo De aumento do diesel O preço médio do diesel Nas refinarias hoje É de aproximadamente 2,3 reais por litro Em menos de dois anos O combustível acumulou um aumento De quase 70% Outro anúncio recente do governo É o tal do cartão caminhoneiro Também não é de agrado da categoria Os participantes da audiência Acreditam que Ele favorecerá os postos da Petrobras Por permitir a compra de litro de diesel Por preço fixo Nos postos como bandeira BR Por exemplo Então é um ponto perigoso Que a classe dos caminhoneiros Estão achando que pode ocorrer E com certeza irá ocorrer Porque todo mundo sabe que O governo Os empresários Não querem perder E quem acaba perdendo São os trabalhadores Com um todo Com um todo Tudo que o governo faz Primeiro vem a parte dele Do lucro E segundo Vem para os trabalhadores Que na maioria das vezes Só tem prejuízo Tá bom? Então espero que vocês Tenham gostado desse assunto Que vocês fiquem alerta Porque o circo está se fechando Contra o governo Os caminhoneiros Reuniões estão sendo feitas Estão sendo discutidas Mas acordo Não estou sendo fechado E isso É muito perigoso E vai chegar uma hora Que realmente Essa greve pode surgir E se surgir Como diz Vai ser Uma greve Maior ainda De que A greve do ano passado Assim afirma O presidente Da Associação Dos caminhoneiros José Da Fonseca Lopes Então Essa é a notícia De hoje Para vocês Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Até a próxima notícia Se assim Meu Deus permitir Tchau, tchau 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 Tchau